Qual o papel do Padre Anchieta na educação brasileira, na literatura, na catequese dos índios? É fundamental, né? Dizem que é um apóstolo do Brasil, eu diria, aliás, na minha posse, na minha cadeira da Academia de Educação, tem como patrono o Padre Anchieta. Então, no meu discurso de posse, eu, claro, tive que falar um pouco sobre Anchieta, né? E é o seguinte, eu proponho que ele seja, como ele é considerado o apóstolo do Brasil, eu acho que ele poderia ser considerado também o primeiro educador do Brasil. Isso não é bem exato, porque, de fato, havia um colégio antes, do colégio em Piratininga, em São Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo, tinha o nome de colégio São Paulo. Antes havia, em São Vicente, um colégio pequeno que durou pouco. Então, esses seriam, de fato, os primeiros educadores, mas foi muito pouco o tempo. Anchieta chegou em 1553, esses primeiros teriam chegado em 1549, pequena diferença, esse colégio acabaria. Então, acho que o Anchieta pode, perfeitamente, na minha opinião, deve ser chamado o primeiro educador do Brasil. Aquela pessoa que, de fato, acessou os índios, escreveu uma gramática para eles, procurando preservar a cultura deles, né? Os índios tupi, né? Então, ele dominava a língua tupi, ele era uma pessoa que tinha uma capacidade enorme para aprender línguas, né? Então, ele dominava, escreveu em português, espanhol, latim e tupi. E, assim, eu acho que ele teve uma importância fundamental na educação brasileira. E, em relação à obra literária dele, os poemas, os sermões, eram feitos também com esse objetivo de catequizar os índios? É, sempre. Todo o trabalho dele era para a evangelização, como se diz hoje em dia, né? A catequese, como se falava, todo o trabalho dele é direcionado para isso. Inclusive, a educação. A educação, os missionários vinham aqui para evangelizar, para pregar a fé católica, né? E, nesse processo, essa é uma tradição, aliás, da Igreja Católica, procurar acoplar a educação à catequese. Note-se que outras denominações, outras religiões, não têm tantas universidades, têm muito menos universidades e colégios do que a Igreja Católica tem. Isso é uma tradição antiga, né? Isso vem de longe, principalmente da Idade Média. Esse acoplamento entre a educação e a evangelização, ou catequese, como se dizia em termos. Então, ele escreveu agora os textos dele, sempre o subjetivo de evangelização, mas também tendo outros subjetivos. Por exemplo, ele tem um poema famosíssimo, de Beata Virgine, sobre a Virgem, sobre a Santa Virgem Maria. Ele é um poema de mais de quatro mil versos, né? Que ele escreveu. Ele concebeu o poema ali na praia de Hiperuígue, quando ele estava refém, era refém dos índios, naquela briga entre tamoios, tamoios estavam do lado dos franceses, né? Então, ele ficou como refém, enquanto se negociava um acordo de paz, né? E ali, você pode imaginar, ele estava ali, jovem, vinte e poucos anos, e cercado de índias nuas. Então, era um problema para ele, né? Mas não era, ele era tão santo que ele, certamente, pairava acima das tentações usuais, né? Estou certo disso. Então, justamente para sustentar essa virtude, a virtude da castidade, que era voto, né? No caso dele, ele escreveu aquele poema da Virgem, o poema da Virgem, como disse, sobre a Santa Virgem Maria, que são mais de quatro mil versos. Ele escreveu aquilo nas areias da praia, tem um quadro lindo de Portinari retratando isso, tem outros pintores que retrataram esse fato também. E, o que ele fez? Por que ele fez aquilo? Enquanto que ele... Aquilo foi para fixar a memória. Ele escrevia na praia, vinha as areias, e acabava o que ele tinha escrito no dia seguinte, é claro. Ele já ouvia a maré, acabava com o que ele tinha escrito no dia seguinte, mas aquilo ajudava a fixar a memória. Depois, quando ele foi para São Vicente, e a base da coisa ainda era São Vicente, já passando para São Paulo, a base da provisa dos jesuítas, ali escreveu. Fixou na memória, é claro, é poeta, ele não precisa guardar palavra, porque os poetas têm, assim, o sentido da música, da poesia, então tem essa preocupação de guardar palavra, palavra, e que sai. Sai, às vezes, até melhor, quando reedita, né? Então foi isso. Depois, outro trabalho importante que ele fez, outra obra literária importante que ele fez, foi em latim, esse é outro. E o outro também em latim, De Gésis Mende de Sáá. Quer dizer, sobre os feitos de Mende de Sáá, que foi um grande governador-geral, foi o terceiro governador-geral do Brasil, depois de Tomé de Sousa, que foi o primeiro, os primeiros jesuítas vieram com Tomé de Sousa, né? E Duarte da Costa e Mende de Sá Mende de Sá foi um grande governador-geral do Brasil e muito amigo dos jesuítas, muito. Favorecia muito o trabalho deles e tal. Então, como homenagem também a ele, a Encheida escreveu esse belo poema, né? De Gésis Mende de Sá. Então é isso. Depois escreveu muitas cartas. Escreveu e dominava essas quatro línguas. Latim, espanhol, português, tupi. Cartas que ele tinha que escrever para o dever de ofício, né? Para Roma. Enfim, a gente sabe muita coisa de Encheida também, através dessas cartas que foram para Roma. Porque as cartas que estavam aqui no Brasil foram perdidas. Quando a Companhia de Jesus foi supressa pelo Pombal, o Marquês de Pombal, foi truculenta a expulsão dos jesuítas. Então perderam-se vários documentos. Por isso que a beatificação e depois canonização de Encheida ficou prejudicada. Perderam-se muitos documentos. Dois séculos, né? Três séculos. Isso atrasou o processo de beatificação e canonização. O que é uma aposta do Brasil tinha que ser canonizado, tinha que ser declarado santo, né? E qual a importância para a Igreja Brasileira, para a Igreja Católica no Brasil, dessa canonização do Padre Encheida? Ele é o apóstolo do Brasil. Esse é o nome que colou. Todos os quadros de Encheida falam o apóstolo do Brasil. Porque foi. Ele que iniciou a... Ele foi o grande evangelizador, o grande catequizador da nação brasileira nos seus primórdios. A colonização portuguesa começa, efetivamente, com o primeiro governador-geral, em 1549. Antes não houve nada. Martínio Fosso Souza veio aqui em 1530, mas, de fato, começa a partir daí. Encheida veio logo no segundo grupo. Veio em 53 e foi a grande figura de todo esse período, até a morte. Moisés em 1697. Então, 40 anos aí dedicado ao Brasil, né? A evangelização, a catequização do Brasil. Então, ele recebeu o título de apóstolo do Brasil, com toda a justiça, né? Então, é muito importante que o apóstolo do Brasil seja santo. Os apóstolos... Hoje, por exemplo, o 5 de junho, nós comemoramos São Bonifácio, que foi o evangelizador da Alemanha. Então, o apóstolo da Alemanha é santo. O apóstolo dos países eslavos são santos. Cirilo e Metódio, por aí vai. E o apóstolo do Brasil também tinha que ser santo. E agora é. E qual o papel dele, assim, na questão da educação? Ele fundou escolas, né? O colégio. O fundador, oficialmente, foi o provincial, que era o padre Manuel da Nobre. Foi uma figura notável também, notável. O padre Manuel da Nobre. Foi o provincial de então. Inclusive, um dos grandes médicos dele foi ter confiado na Anchieta e dado liberdade ao Anchieta, porque ele tinha que ficar com chume, nada disso. Então, é uma figura notável também. Esse era português, Anchieta era espanhol, de nascimento, né? Mas o Nobre morreu relativamente cedo. Morreu muito depois de ser provincial. Então, tecnicamente, ele foi o fundador do Colégio de São Paulo, no Planalto de Viratininga. Hoje em dia, existe o pátio do colégio na cidade de São Paulo, que é isso. Ali começou a cidade de São Paulo, num colégio. Mas o Anchieta foi, de fato, quem tocou o colégio. Ele era o professor, era o Pactoto. Chegou, inclusive, a construir fisicamente o colégio. Ele chegou no Brasil, o colégio não estava construído, ele meteu a mão na massa e ajudou a construir aquilo. Então, é uma figura, realmente... Então, aí começa a educação brasileira. E como que era essa educação? Como que eram essas aulas nesse colégio? Olha, eu acho que as aulas naquele tempo, como é que eram? Eram diferentes, mas não muito diferentes. Era uma aula presencial, essencialmente, né? A pessoa falava e tal. Agora, havia uma parte... O Anchieta era muito criativo e usava outros métodos para educar, para ensinar, né? Através do teatro. Isso é importantíssimo. O teatro ajuda muito a aprender, né? Não havia televisão, não havia rádio, não havia internet, nada disso. São conquistas posteriores da civilização e havia o teatro. Mas o teatro ensina muito. Então, ele compôs várias peças de teatro, entupi mesmo. Aliás, não sei, essas coisas estão meio perdidas, não sei bem. E para educar os estudantes, né? Além das aulas, propriamente dito, eram turmas muito pequenas, né? Ali eram índios, todos os alunos eram índios. Os portugueses não precisavam de colégio, apesar de serem ignorantes. Mas já vinham adultos, né? Então, os alunos eram índios. Então, ele catequizou. E na língua deles, isso que é bonito. A língua tupi foi a língua geral do Brasil até o século XIX ainda era. Eu estou com 78 anos de idade, né? Mas eu, quando era garoto, eu ouvia ainda umas músicas em tupi. É gozado isso. Estava na cultura ainda do Rio de Janeiro, assim já, remotamente. Mas até o século XIX, o tupi era a língua geral do Brasil. Era muito falado, era mais falado do que o português. Mas aí, os portugueses, principalmente a partir de Pombal, resolveram acabar com essa história. Então, a língua foi muito proibida, mas assim mesmo, no século XVIII. Mas assim mesmo, continuou sendo falada. Chamava a língua geral do Brasil. Então, a Chieta preservou isso também. Isso é uma coisa moderna, a preservação da cultura, dos índios. Porque a tendência atual, a tendência naquela época, era acabar com considerar os índios subdesenvolvidos, atrasadões. Tem que aprender a nossa cultura. Essa era a política, a ideologia dominante. E a Chieta não. A Chieta teve essa visão de preservar a cultura deles. Sabendo que a nossa cultura ocidental era superior. Mas a outra tem muitos valores também, que devem ser preservados. Se não extingue uma cultura, porque se extingue a cultura, você perde muitos valores que nós não temos, se nós não tínhamos. Então, passou isso muito para a cultura brasileira. Vários elementos da cultura tupi passaram para a cultura brasileira, porque foi preservada.